Olá, tudo bom? Meu nome é Sérgio, eu sou adeixador profissional, moro aqui no Rio de Janeiro, Araruama, região dos lagos, para quem não conhece, Araruama é bem pertinho de Cabo Frio, Arreal do Cabo, enfim, vamos lá. E eu tenho uma hospedagem também, além de ser adeixador, eu estou aqui na minha hospedagem, não é uma hospedagem muito grande, é uma pequena hospedagem, e estou aqui para prestar um depoimento, estou aqui com dois, eu tenho uma matilha de 10 cães, eu estou aqui com dois deles, a Agatha ali atrás, uma dog alemão e o Apolo aqui, esse labrador. Bom, esse depoimento é sobre um curso que eu fui fazer de adeixamento em São Paulo, eu fui fazer um curso da Indog Workshop e estou aqui para prestar um depoimento em relação a o que foi esse curso para mim. Esse curso simplesmente não foi um curso, foi o curso, pois é gente, foi um curso que foi um diferencial em minha vida. Quando eu falo um diferencial, eu não estou aumentando não, tá? Eu já fiz vários cursos de adeixamento e esse curso foi o curso que mais acrescentou para mim como profissional e como pessoa também. É um curso em que eu pude enxergar, trabalhar com muitas coisas que eu não imaginava que eu pudesse trabalhar. Eu não imaginava que um curso intensivo, foram poucos dias, mas assim, dias intensos, dias em que a gente não parava nem para almoçar. Isso foi o diferencial, porque assim, eu reparei que todos que estavam envolvidos, os professores, Roberto, a Raquel, e estavam empenhados em passar o máximo que poderiam para a gente, né? E a gente, com aquela fome de aprender, a gente não se tocava nem com o tempo de almoço, né? Isso foi muito importante, foi um diferencial realmente. E eu, depois desse curso, quando voltei aqui para o Rio de Janeiro, para Araruama, a minha cidade, quando voltei ao meu trabalho com adeixamento, eu comecei a pensar de uma forma diferente, comecei a agir de uma forma diferente e eu tenho certeza que daqui para frente, a minha vida, a minha profissão vai ser muito mais valorizada por mim e eu vou trabalhar de uma forma muito mais certa, muito mais coerente com aquilo que eu acredito. Então, se você está pensando em fazer um curso de adeixamento, não faça um curso qualquer, faça o curso. E esse curso da Indog Workshop é o curso, vocês podem ter certeza. Bom, eu não vou me estender muito não, vou ficando por aqui eu, a minha Agatha e o Apollo. Bom, vamos ficando por aqui, um grande abraço, um beijo no fundo do coração de todos. E olha, se você está pensando em fazer um curso, se você quer ser um adeixador ainda, eu já era um adeixador e se você já é um adeixador e está querendo renovar o seu conhecimento, não perca tempo não, esse é o curso, é o curso. Um grande abraço, fiquem com Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus.